Como evitar acidentes de gás no condomínio? Recentemente, um vazamento de gás ocasionou uma explosão num edifício em Porto Alegre. Para falar sobre esse tema e para falar como os síndicos podem evitar acidentes, hoje a gente está com o Romulo Araújo, que é especialista em rede de gás, instalação e manutenção nos condomínios. Bem-vindo, Romulo. Boa noite, obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui falando um pouquinho de gás, esse assunto é importante para os síndicos e condomínios. É segurança, né? A gente fala de gás, fala de segurança. É verdade, gás, segurança, a gente tem que falar. É um assunto que está escondido, porque fica enterrado, geralmente não se vê as tubulações de gás, mas é importante, existem testes, existem normas, existem instruções de corpo de bombeiros que a gente tem que seguir. Seguir, alertar e ficar sempre atento. E Romulo, antes de a gente falar também sobre acidentes, que já começou o ano, já teve acidente envolvendo gás, direto aí, de que forma que você pode falar para os síndicos de evitar esse tipo de acidente? Olha, evitar o acidente, existem várias maneiras de evitar o acidente. Primeiramente, a gente tem que seguir a norma brasileira ou a instrução do corpo de bombeiro, que é o quê? Fazer o teste de estanquedade anualmente. Hoje o teste de estanquedade, ele é um teste que consiste, a gente coloca uma pressão com um manômetro calibrado num período para ver se tem vazamento ou não. Se ele não tiver vazamento, a gente emite uma RT e um laudo aprovando aquela rede. Esse laudo, esse teste, ele é obrigatoriamente feito anualmente, ele tem que ser feito anualmente. Toda rede de gás encarnado tem que ser feita em teste de estanquedade anualmente. Outros meios de prevenção é cuidar a validade, as condições dos equipamentos de uso que se usam gás. Medidor, regulador, flexível, fogão, aquecedor, churrasqueira, lareira. Tem que se evitar, a gente tem que fazer revisões, manutenções periódicas nesses equipamentos. E no caso dos equipamentos que estão, a responsabilidade diferencia qual é a responsabilidade dos moradores e qual é a dos síndicos? Então vamos lá. Em condomínios hoje, a gente fala em três processos. Primeiro é a central de gás, onde se armazena o gás, pode ser ou o natural, que vem de uma tubulação de rua, ou um cilindro de GLP. Essa responsabilidade é da companhia de GLP, ela que tem responsabilidade sobre a central. Existe a rede que sai da central de gás e vai até o medidor. Toda a área de hall, essa parte, é de responsabilidade do condomínio, do síndico. E dentro do apartamento, que é a responsabilidade do morador. Então são três responsáveis que envolvem a concessionária de gás, o síndico e o morador. E no caso assim, a Amiga e Gás, o nome da sua empresa, trabalha desde o projeto, então a gente ainda vê botijão de gás. Como que funciona um retrofit em relação às instalações? Vocês também atuam nessa parte? Hoje a Amiga e Soluções atua num serviço completo para o síndico, para o arquiteto e para o engenheiro. Então a gente tem desde parte de projeto, com engenheiro especializado, com cálculos, mencionamento, adequação, a instalação da rede, até o fornecimento de gás, onde a gente deixa a central pronta e o prédio hábito para receber uma central de gás encanada. E o bacana também é que a gente vê Balneário Cambriu como uma cidade supervalorizada. Está havendo agora o gás natural e muitas vezes aquele espaço acaba sendo um espaço, muitas vezes, para uma lixeira, uma ampliação de hall de entrada. Essa modernização, também vocês trabalham nessa parte da modernização. Exatamente. Então hoje a concessionária, a parte de gás natural hoje, ela veio, é um gás novo que está aí há 10, 15 anos no mercado, mas já é hoje, dentro de Balneário Cambriu, já é uma realidade, tem vários prédios que tem. E para fazer a transformação de um gás para o outro, a gente tem toda a adaptação interna. De todos os apartamentos. Todos os apartamentos, todos os pontos onde utilizam gás. Desde salão de festa, aquecedor, fogão, churrasqueira, lareira, todos os pontos onde utilizam gás. Então a MIG hoje é especializada para pegar esse prédio, a gente faz um projeto, a gente faz uma visita em todos os apartamentos, um recenseamento, olhamos equipamento por equipamento para ver se está apto para fazer a conversão do gás. Ali a gente faz a conversão, a gente faz o projeto, a gente faz a aprovação no Corpo de Bombeiro e fica apto para usar esse gás que está hoje uma realidade dentro de Balneário Cambriu e várias regiões do país. E tem uma ideia do prazo de um processo desse? Olha, um processo desse para a gente fazer uma instalação, dependendo do tamanho do prédio, eu dependo muito dos moradores, porque eu tenho que entrar dentro dos apartamentos, ele consiste mais ou menos em três processos. O primeiro processo é onde eu entro dentro do apartamento, eu faço toda a parte de recenseamento, eu olho equipamento por equipamento. O segundo processo é onde eu faço a parte da adequação dos equipamentos, adaptação dos equipamentos. E o terceiro processo é onde eu faço a conversão, que eu tiro do GLP e passo a gás natural. Esse processo eu tenho que ter todos os moradores em casa para que a gente faça esse processo num único dia. Muito legal. Eu já estou aqui de olho que eu tenho vários condomínios aí entrando na parte de arquitetura e que a gente quer, cada espacinho ali a gente quer ocupar da melhor forma possível. Ainda mais em Balneário Camboriú. Ainda mais em Balneário Camboriú. O metro quadrado é caro. Então aí a gente vai conseguir resolver várias coisas, muitas vezes só por ter uma ação de master plan, que a gente sempre fala sobre isso, sobre um plano mestre, né? Então assim, Romulo, para a relação da periodicidade, tem as normativas e como que funcionam os prazos de cada situação dentro desse contexto? É um sistema, né? Hoje o estado de Santa Catarina existe uma instrução, então a gente tem uma IN, uma instrução normativa do corpo de bombeiro, é uma lei do corpo de bombeiro, onde ali ele rege alguns prazos. Então o prazo de teste de tanqueidade é anual, é de um ano. Reguladores de pressão, que é o que faz a parte da regulagem do gás, que ele pega uma pressão e regula para uso, são de cinco anos. Medidores, que é onde faz a medição, são até dez anos. E tem a parte interna dos apartamentos, que são flexíveis, são cinco anos. Então esses são os prazos que a norma hoje, a instrução do corpo de bombeiro, exige que seja trocado. Então esses prazos tem que ser, ali a gente atesta que uma instalação vai estar dentro da norma do corpo de bombeiro. Muito bom. E em relação também a quando constata que tem um cheiro, né? Um vazamento, qual que é o processo? O que o síndico tem que fazer? Porque não pode mexer, a gente soube situações aqui em Balneário Camboriú, que uma pessoa falou uma coisa, outra, mas enfim, teve um vazamento de gás quando um prédio aqui explodiu. E o que faz quando sabe o que não faz? Primeiro momento, sentir o cheiro de gás, a primeira coisa que se faz é fechar o gás. Então fecha o gás na central de gás ou relógio de medidor, se é dentro de um apartamento, mas fecha o gás, ventilem bem a área onde tem o cheiro de gás, abram janela e desliguem a energia elétrica. Sentiu o cheiro de gás e não constatou aonde? Primeira coisa, fecha o gás, desliga a energia elétrica. Do prédio. Exatamente, do prédio. Esse é o papel do síndico, do morador, de qualquer pessoa. E aciona uma empresa especializada para estar achando vazamento. Vazamento de gás, cheiro de gás não é normal, gente. O pessoal acha, mas é um cheirinho de vez em quando. Não, cheiro de gás não é normal. Então sentiu o cheiro de gás, aciona uma empresa especializada. É, porque quando fala em acendeu a luz e aí que houve vários acidentes que a gente viu, foi porque muitas vezes esqueceram o ligado e o gás aberto, enfim, o fogão, e o síndico não sabe. E aí pode ser tarde e enfim, aí tem mais umas questões. É, exatamente. O síndico, ele não tem acesso dentro dos apartamentos. Não sabe nem de onde vem o cheiro. Não sabe nem de onde vem. Então a primeira parte, hoje, existe a caixa de manobra do corpo de bombeiro, onde tem uma válvula esférica para o lado de fora de toda a central de gás, ou toda a central tem uma válvula. Fechem aquela válvula, cortem o acesso do gás, do condomínio, desliguem a luz, ventilem bem e chamem uma empresa especializada. Então esse é o procedimento mais seguro a ser feito. Chamem o corpo de bombeiro, uma empresa especializada, para que isso seja feito. Não mexam, não atuem de forma inicial precária, porque isso pode gerar um acidente, pode gerar vítima, pode gerar uma consequência muito maior. Romulo, e existe algum outro tipo de equipamento, no caso aqui, a gente precisa ter cuidado redobrado? Existe. Hoje, dentro dos apartamentos, vamos supor que as residências de balneário Camboriú, quase 70% existem aquecedores a gás. A gente tem que ter um cuidado redobrado. Hoje, o aquecedor a gás, ele larga um gás que é um monóxido de carbono. Ele é um gás altamente, ele mata, ele é um gás silencioso. A gente teve recentemente a morte dos jovens que morreram aqui em Balneário Camboriú dentro de um carro, não foi dentro de uma unidade, mas é o mesmo gás. É o mesmo gás, então a gente requer que os aquecedores sejam feitos manutenções periódicas. Também a gente indica uma vez por ano, fazer limpeza na câmera de combustão, uma revisão em toda a parte interna dele, para que a gente tenha a segurança necessária. Muito bom. Aqui, a gente está falando da Condocasa, que é uma casa inteligente em Balneário Camboriú, e a gente tem um sistema de manutenção que a gente usa, e como é impressionante, a gente está ali, dá um alerta no celular mesmo, a gente pode responder os chamados pelo WhatsApp, chegar no fornecedor, agora a gente quer trabalhar nesse sistema da qualidade mesmo, junto aos prestadores de serviço, mas são muitos itens, então quando você vê um ano, passou rapidinho e está aí. Vocês avisam também? A gente tem um controle, quando a gente tem, a gente tem hoje uma modalidade de contrato, de manutenção, que a gente vende para os nossos clientes, que a gente tem um contrato onde a gente cobra um valor mensal, que a gente fica responsável por todo o sistema de gás do condomínio, então a gente avisa, a gente faz o teste de tranquilidade anual, a gente atende questão de vazamento 24 horas, que a gente atende todo o síndico, então o síndico ligou dentro da unidade ou fora da unidade, ele vai ter esse atendimento, e a gente tem um valor diferenciado para a manutenção do aquecedor. Então esse é um sistema que a gente fez para o síndico, para os clientes, para que fique tranquilo na área do gás. Ah, isso aí. Romulo, quero te agradecer por você estar aqui na Condocasa, por estar com o Condomit, trazendo segurança para os síndicos, parabenizar também por vocês estarem com essa gestão de transparência, gestão de qualidade e mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço o convite, estamos sempre abertos para a gente falar de um assunto tão importante que é a parte do gás e a gente evitar acidentes, que é o que a gente mais quer na nossa área. É isso aí, gestão do síndico com transparência, qualidade e segurança. E, gente, estamos aí distribuindo a revista do Condomit por todo o Brasil, quem quiser a revista entregue, escreve aí que a gente manda entregar no condomínio, a gente tem a revista digital também, eventos, rodadas de negócios, tudo que a gente traz aí de tecnologia, e inovação, você pode acompanhar através do Condomit, ainda com o Condocasa aqui de Balneário Camboriú. Até mais! Até mais! Tchau! 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 Tchau!